E aí, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Pessoal, tem muita gente aí em dúvida sobre o passe-livro. Ah, amigo, mas se eu botar acompanhante, se eu botar acompanhante, eu só posso viajar com acompanhante ou não? Só posso viajar com acompanhante ou não? Então, vamos descobrir isso agora. Ok. Minha credencial informa a necessidade de acompanhante. Posso viajar sozinho? Pode viajar sozinho, mesmo constando acompanhante, porque o acompanhante é aquela pessoa que vai andar com a pessoa com deficiência. Andar com a pessoa com deficiência. Mas será que eu posso andar só? Na minha credencial está acompanhante. Será que eu posso andar só ou não? Não posso. Vamos ver o que é que diz aqui. Sim, você pode viajar sozinho, mas quando consta há informações, informações, necessidade de acompanhante, na sua carteira, seu acompanhante, seu acompanhante cadastrado no passe-livro, pode ir lá viajar de graça, na sua companhia, na sua companhia. Então, tudo bem, tem lá acompanhante, tem lá acompanhante. Então, o acompanhante pode viajar de graça, pode viajar de graça, mas a pessoa com deficiência tem que estar também, tem que estar também. Senão, a pessoa, senão o acompanhante, não é necessário.